Através de denúncia anônima, nós ficamos sabendo de um possível homicídio que teria ocorrido lá no bairro Monteiro. Então, rapidamente nós nos deslocamos ao local para verificar se realmente procedia essa informação. Chegando lá, como sabemos e como você muito bem ressaltou, a Polícia Militar faz a ronda, faz a abordagem, incomoda a criminalidade. Mas, infelizmente, na sociedade composta como temos, sabemos que quem planeja o mal de forma meticulosa, sabe, de forma articulada, infelizmente acaba passando por esse filtro e a gente não consegue, por exemplo, identificar o momento que vai acontecer e de que forma isso pode acontecer. Então, infelizmente, houve esse infortúnio, né, onde esse rapaz acabou perdendo a vida. A gente colhe as primeiras informações, isola o local para aguardar a chegada daqueles que conduzirão o corpo para que ele possa ser averiguado, para verificar se ali qual as lesões que aquele ferimento causou e pelo que foi causado. Que, no caso, descobriu-se que foi por uma arma de fogo que, inclusive, está apreendida já por nós. E, a partir de então, com base nas informações colhidas no local, a gente começa a abrir uma linha de investigação que fica a cargo da Polícia Civil. E já estamos aí na captura desse suspeito de ter cometido esse crime que, infelizmente, acabou ocorrendo aí na nossa cidade, que nós temos lutado tanto para manter segura. E, se Deus quiser, continuaremos mantendo, mesmo com essas situações que a gente espera que não voltem a acontecer, mas que a gente sabe que, infelizmente, nós não temos, como você mesmo bem falou, nós não temos como controlar quando alguém sai de casa destinado a fazer o mal à outra pessoa.